Música Com 14 votos favoráveis na segunda votação, a Câmara aprovou o projeto de emenda à lei orgânica nº 7 de 2021, que amplia a concessão de bolsas de estudos no município. A partir de 2025, o benefício que já contempla estudantes de graduação será concedido também aos de pós-graduação, neste caso, o texto prevê que se o curso não for ofertado por instituição localizada em Itajaí, os estudantes poderão escolher entre instituições em até 120 quilômetros de distância. A emenda, que será promulgada pelo presidente do Legislativo, é de autoria do vereador Osmar Teixeira. Foi uma construção em várias mãos, o executivo também participando a todo momento, nós recebemos muitas sugestões dos próprios estudantes e o que nós fizemos foi expandir a política pública da concessão de bolsas, de auxílio, que hoje existe na graduação para a pós-graduação, ou seja, para qualificar ainda mais o itajaiense para o mercado de trabalho, para que ele se torne um profissional cada vez mais apto, mais habilidoso, um profissional de excelência. Em currículo, nós conversamos, inclusive, com a própria associação de pós-graduandos, a nível nacional até fizemos uma pesquisa nesse contexto de procurar entender qual é essa necessidade e fomos adaptando a legislação, sempre em parceria com a Comissão de Constituição e Justiça aqui dessa casa, para que a gente realmente pudesse atender essa necessidade. Durante a segunda sessão ordinária de 2024, também foram aprovados seis requerimentos. Mais informações no site oficial e no canal da Câmara de Vereadores de Itajaí, no YouTube.